No Vasco o assunto do dia foi o provável desfalque de Juninho Pernambucano contra o Cruzeiro em função de uma forte gripe. Com a possível ausência do Reizinho, o técnico Cristóvão Borges ainda não sabe se vai escalar Felipe na lateral esquerda ou no meio campo. Para o atacante Alexandro, não importa a posição, a presença de Felipe em campo sempre agrega qualidade ao time. O Felipe estando em campo já é uma coisa muito boa para a gente, a gente fica feliz sempre quando agrega qualidade. Então o Felipe é um jogador de extrema qualidade e que a gente fica totalmente feliz independente dele jogar no meio ou na lateral.